Senhoras e senhores, mais uma gameplay de Marvel Super Wars. Se você quiser mais vídeos como esse, o link tá no topo da descrição pra que você veja a playlist. Clicando lá tem todos os vídeos, inclusive os tutoriais antigos. Já saiu o vídeo do Visão, saiu o vídeo da Anciã. E hoje a gente vai jogar de Pantera Negra. A gente vai fazer um Jungle, um assassino bolado. Por que vamos fazer esse Jungle, um assassino bolado de Pantera? Mas já fez vídeo de Pantera, não sei o que. Porque Pantera foi bufado no early game. E um leve, talvez, não é nerf, porque ele aumentou o bônus. Enfim, resumidamente, as habilidades dele agora no early game dão mais dano. Mas no late game dão menos dano. Porém, aumentaram o buff que o ataque físico te dá. Ou seja, em teoria era pra ela dar menos dano. Mas ela vai dar mais dano, tá? Eles também reduziram o cooldown de algumas coisas. Pra equilibrar ele como Jungle. Eu achei que foi um buff bem do agradável. E vocês vão ver agora, tá? Então, resumidamente, só pra vocês terem noção. A habilidade 1, agora no começo, ela dava 180... Não, mentira. Ela dava 145 de dano. E agora ela dá 180 de dano. Além do que, você tinha o boost de... De 1.1 de ataque físico. E agora foi pra 1.3. Ou seja, aumenta o seu buff pro late game. Só que no late eles reduziram um pouco o dano. Porque eles aumentaram esse buff. Senão também ia ficar absurdamente escroto de forte. Mas ainda assim vai dar pra crescer, mano. Bem, velho. Mesmo quando você erra totalmente. Que faz muito tempo que eu não faço Jungle. Mas enfim, vamos lá. Aproveitar todas as habilidades dele na hora da Jungle mesmo. Eu tinha muito que ter usado o lit lá no comecinho. E eu dei mole. Então vamos já usar agora mesmo. Já vou pular aqui na aranha. Não, eu errei. Meu time já começou bem. Eu não vou gankar ainda. Eu vou tentar dar uma... Cara, eu vou pegar aqui antes. Deixa eu ver. Não, eu vou conseguir gankar ali em cima já rapidão. Puta, pior que não vai dar pra eu dar o Deadly Lish aqui. Mas eu vou lá em cima mesmo assim. Então em 3, 2, 1, vambora. Prepara, hein? Já vou chegar daqui de cima. A gente vai chegar com o Blink e o Control, hein? Vamos ver se eu ainda lembro como é que comba. Nem ferrado! Fugiu. Não acredito, velho. Tentar botar uma pressão aqui pra levar essa torre. Era muito pra eu ter matado. Velho do céu. Como é que tá o Retreat mesmo? O Retreat tá aqui. Eu vou roubar a Curinha e vou para a Jungle. Vamos rápido. Não deu. Beleza. Tá safe. Eu pego de novo. Tudo bem. Foi bom. O Jungle dele subiu também. Eu demorei. Nossa, não acredito que eu não matei, velho. Ah! Que raiva. Mas tudo bem. Eu fiz ele de Base. Ele perdeu um pouquinho do... Eu tô em teoria meio que no meu ápice de força agora. É o momento que eu preciso pelo menos um gank deles tem que funcionar, tá ligado? Porque se eu deixar aquele Mercúrio crescer, velho, eu vou ter um problema gigantesco. E aí o Jungle dos caras acampou lá em cima e ferrou meu time. Beleza, limpamos. Vamos descer. Eu vou ter Blink e Control até chegar lá embaixo. Então talvez eu consiga. O problema é que nossa Top Lane tá apanhando. E o Late Game dela é bom. E tem um pouco de culpa minha nisso aí, hein? Lascou. Que vacilo. Entreguei um aqui ali embaixo que não podia, hein, mano? Devia ter só provocado e saído que eu ia fazer ele recuar. Pelo menos nosso mito foi dar uma força ali porque a gente conseguiu limpar. Ela tem que ficar muito em cima nessa briga. Nossa, deu muito bom, velho. Cê é louco. Vambora. Vamos voltar a fazer minha Jungle porque eu acabei me distanciando muito da Jungle agora. E o meu medo é o quê? Esse Mercúrio crescer, tá ligado? Puta, eu vacilei muito ali embaixo, mano. Fui lá pra fidar o caramba, minha nossa. Cara, o nosso Iron Man está muito forte. Isso é muito bom. Muito tempo que eu não faço Jungle. Tô jogando meio mal. Tô jogando meio mal. Compensar a cagada do early game. Blinca. Cura. Viu seco, hein, mano? Boa, garoto! Dá pra gente empurrar essa torre. Vambora. Deixa eu até dar um ping nela. Tô jogando meio mal. Tô jogando meio mal. Do not let them divide us. An enemy turret has been destroyed. An ally hero has been defeated. For this. Vai dar pra crescer, manos Vai dar pra crescer, manos Nem acredito nisso Me ligaram, coitado O maluco me ligaram Que inferno Caralho, mano Tem que botar no modo avião, né Modo avião funciona Mede no wi-fi e modo avião, porra Quando for jogar Tá maluco, velho Pra te lutar muito um bagulho desse Eu vou tentar pegar a pantera aqui Isso foi muito bom, velho Hum, isso é um problema gigantesco Ai, que raiva, velho Desse mercúrio, sério Não, capitão Tomou Nossa Esse mercúrio vai ficar insuportável Ainda tô com mais dinheiro Ainda bem Mas ele tá 4 barra 2 E nível 9 Ok, ele mandou mal no jungle ali Porque ele morreu É bom, ele morreu o mesmo tanto que eu Eu vou ter que meio que me afastar dele Fazer ele gastar esse ult dele A hora que eu vi que ele tá com esse ult Eu tenho... Ah, vai ser foda Meu blink que vai ganhar essa Ah, podia pegar, né, mano Ah, não Ataquei a pessoa errada Gente Esse mercúrio vai chegar e vai ganhar o jogo sozinho Esse que é foda, né, mano Boneco do cacete Não precisa de nada pra ficar forte, mano Uh, vambora Tá foda Mas tem que respeitar, moleque Respeita a minha história no Marvelzito Partiu Vamos derrubar essa torre aqui Depois eu já viro bot lane ali Vambora, vai, que dá Deixa eu usar minha explosão Vambora Vou aproveitar e já tentar roubar aqui a jungle dele Pegar esse Hawkeye agora, velho Tá chegando o control nele Ah, boa Homem de ferro Homem de ferro Tá, mano Jogando o fino da bola, velho Tudo que eu vacilei no começo Que eu não consegui crescer Ele tá compensando, tá ligado? Hum, mas vai ter que vir aqui, hein, mano Não Ai, eu não peguei o maluco Ele era dando back Velho do céu Que raiva, mano Eu pensei que ia conseguir pegar esse magnésio Deve ter batido na suporte Que tava ali dando pala Ai, que raiva, mano Tudo bem, vambora Boa, capitão Esse maluco é agora também Tancão, mas a gente juntar Colar o brinco desse otário aqui Colar o brinco dele Colar o brinco dele Trouxa Tem que pegar Tem que pegar eles ali Tem que pegar eles ali Senão, fodeu Se eu conseguir pegar eles Eu consigo fazer minha jungle aqui Tá morto Vambora, vambora É isso aí Deixa eu fazer minha jungle Foda-se Deixa a treta avançar lá E eu vou pegar minha jungle aqui Não precisa de nada Por enquanto não Vambora Última barrinha Eu dou meu deadly leash Isso aí Partiu Tentar não morrer agora Tentar explitar eles Eu vou meter aqui em cima Certo Mentira Eu tinha que mandar lá na bot lane Não, não vou conseguir Deixa eu jogar aqui Pra puxar esse mercúrio Hum, soltei mal Cara, eu não tenho vida Pra tretar, velho Eu vou ter que ecoar Beleza É isso Eu vou ter que aparecer Dar uns hitzinhos E sair fora Boa, mano Boa, mano Um hit Vai É isso aí, moleque Vambora Mais uma torrinha aqui Tomou stun Ih A DC vem pra cima, velho Se não matar rapidão Recebe, velho Toma um stun Não tem o que fazer, filho Ai, vamos, vamos, vamos Vamos suture Vamos suture agora Vamos ganhar Vamos ganhar, moleque O Pantera tá brabo, mano Vambora Mercúrio ainda é muito forte Esse é um problema Mas jogamos fino, velho Jogando o Bino da Fola aqui, mano Cê é louco Respe... Ai, MVP, mano Vambora Uh, gostou? Deixa seu like, inscreve no canal Eu acho que eu vou ter mais buff Porque buffaram o Pantera E a Capitã Marvel Vocês sabem que eu gosto muito de Capitã Marvel Além do que também buffaram Hawkeye E nerfaram Rocket Raccoon, velho Pois é, o pessoal tá preocupado Corvus Glaive também, se não me engano Rolou uma diferencinha Rolou, ó Eu acho que foi buff o dele E Undo Eu não lembro Mas enfim Eu acho que no próximo Vem Como eu falei Capitã Marvel Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Pra não me dar mais conteúdo Muito obrigado Um beijo Ai, deixa eu dar like O pessoal que participou da partida ali Não sei se falou alguma coisa Acho que no começo da partida Eles falaram Dá um like aí Um salve pra todo mundo Valeu Vocês são incríveis Playlist no top da descrição É nóis e Tchau